Mais um ano, eu e minha amiga Ciciguel estamos aqui na Santa Casa para participar da CIPAT. Olha, fala sobre palestra de prevenção e cidadania. Olha que delícia, para quem não sabe, a semana de prevenção é do acidente de trabalho. Então, viemos aqui para falar sobre prevenção, cidadania, sexo seguro, né Ciciguel? Com certeza, identidade de gênero, diversidade sexual. Muito obrigado. Estou tão triste. Ai gente, eu estou aqui na Santa Casa, a gente veio fazer uma palestra, eu acho que não teve ninguém aqui, né? Vamos saltar uma categoria, vamos lá? Olha lá! PENCIDA!